Música A quarta edição da Virada Sustentável de Porto Alegre começa nesta sexta-feira e vai até domingo. O evento tem como referência a Agenda 2030 da ONU e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São mais de 170 atrações. O evento inaugural ocorreu no Teatro São Pedro. Em parceria com o movimento Pôa Inquieta, o seminário debateu alternativas para o futuro da cidade. Mas existe muita gente fazendo muita coisa legal em Porto Alegre e a Virada também é esse momento de dar uma vitrine para esses movimentos, para que eles apareçam, para que a cidade perceba, a sociedade perceba que nem tudo é tragédia. Nós realmente temos, somos a Virada de alguma maneira, ela mostra aquelas novas árvores que estão nascendo por baixo das velhas, renovando a floresta. A maior parte das atividades será realizada em cinco ecopontos. Associação Cultural Vila Flores, Casa de Cultura Mário Quintana, Parque da Redenção, Centro Cultural da URGS e Praça Júlio Mesquita e a Orla Moacir's Clear. A programação inclui diversos espetáculos multiartísticos, feira de inovação e sustentabilidade, oficinas e atividades literárias, além de música, teatro de rua, dança e exposições. Esta, no Centro Cultural da URGS, mostra obras de Fabiano Gonçalves, feitas com matéria-prima reciclada. Já as fotos de Leandro são parte do arquivo que o fotógrafo tem sobre a ecobarreira do Arroio de Lúvio. O material que a gente usa, um saco plástico que a gente pega de um pão, uma sacola do supermercado, tudo isso está sendo indo para a natureza e não tem volta. A vida é muito corrida, então as pessoas não se dão conta disso. A programação completa pode ser consultada no site do evento. Todas as atividades da Virada Sustentável são gratuitas. Legenda Adriana Zanotto